Se você abriu uma colmeia, meu amigo, não encontrou cria madura, isso aí é muito grave, porque mesmo às vezes entrando no alimento, corre o risco de num prazo de até 30 dias aquela abelha ter abandonado sua colmeia. Quando você não encontra cria madura nenhuma na colmeia, isso é um indicativo de que não vai haver abelhas para poder repor a população da colmeia, repor a população do enxame, e é muito importante ter essa reposição de população. Morre uma população de abelhas que já estão adultas, se não vier uma população logo em seguida que acabou de nascer para poder repor aquela que morreu, o enxame entra em bug, dá curto-circuito. Deu curto-circuito o enxame desaparece mesmo, então é muito importante ter cria madura. O que eu indico para vocês no caso de você abrir uma colmeia e não encontrar nada de cria madura no seu colmeia. O que eu indico para você é, além da água, açúcar e promotor, e além do bife proteico, você entra ainda de uma outra colmeia qualquer do apiário, você retirar um quadro que tenha prioritariamente cria madura, e você introduza naquela colônia que você não encontrou cria madura. Tem que ter cria madura. Você simplesmente não encontrar cria madura, tampar a colmeia e ir embora, cria, cara, você vai chegar daqui em 30 dias e sua colmeia está vazia. Ela pode estar com a população imensa, ocupando a maior parte da caixa. Em 30 dias aquele enxame está morto, está morto. E aí você vai lembrar, puxa vida, por que eu não coloquei a cremadura? São dicas que eu estou dando para vocês, meus amigos, que uma ampla maioria dos apicultores não seguem. É a observância desse ciclo de gerações de abelhas a partir ali das castas de filhote para poder determinar se a coméia está crescendo a contento, tá bom?